Teve disparo de arma de fogo no distrito de Euchenita, zona rural de Sabinópolis. O crime foi denunciado por meio do 190. A polícia militar realizou verificação da ocorrência e prendeu um suspeito de 64 anos. Uma arma longa, calibre .28, foi apreendida. O idoso foi preso em flagrante pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública. Não pode, né? Não pode. Militares continuaram as buscas pelo terreno dos fundos. Da casa, atrás de uma outra arma de fogo, né? Mas nada foi encontrado. Agora, a polícia já foi, já encontrou uma. Daqui a pouco tá parando o sujeito e achando a outra arma. É. Menta.